Fala pessoal, tudo certinho? Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco no canal. Sem a parceria de vocês, não dá. Passou a primeira vez, não tem inscrição, por favor se inscreva, critique, elogie e compartilhe e deixe seu joinha. Critique, elogie e compartilhe à vontade. Não conheceu o canal, curtiu, gostou, além de se inscrever, se não tinha inscrição, dê o joinha, divulgue para todos os seus contatos, todos os que estão com vocês. Quanto mais inscritos e amigos, melhor. Obrigado inscritos, de ontem, hoje e sempre. Vocês que dão opinião construtiva, vocês que se inscrevem, que dão sugestão construtiva, que Deus os abençoe, Nossa Senhora Aparecida esteja sempre com vocês. Bom, de acordo com o Google Chrome, pesquisa que foi feita até então, o próximo jogo do Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol na Série B de 2020, será na próxima sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, às 7 horas e 15 minutos da noite, em casa. O Botafogo vai enfrentar, vai jogar, no caso, no Estádio Santa Cruz, e vai ser com o América de Minas Gerais, certo? E de acordo com a atual tabela de classificação do campeonato até então, o América Mineiro está em terceiro lugar com 36 pontos, e o Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto está em décimo sexto lugar com 14 pontos. Tem alguns dados que eu falo que eu não coloco na ficha por sinal. E lembrando, o Botafogo está ali na portinha de entrada para a zona do rebaixamento. Conforme os resultados dos campeonatos, é capaz que ele volte. E aí, o que vocês acham sobre isso? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Vou para a última de hoje, por sinal, do nosso punho aqui, nossa própria gravação. Fique na bota, uou!